When you wake up I'll be gone I'm gone When you wake up I'll be gone O Hebron é baile de favela A bailão é baile de favela A bailão é baile de favela Agoralesticksina nacomm Váile de ve是不是 O Hebron é baile de favela A bailão é baile de favela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.